Essa música que eu vou cantar agora Ela é uma história verídica E essa história Aconteceu Comigo Bonito Que bonito, hein? Que cena mais linda Será que eu estou atrapalhando O casalzinho aí? Que lixo Cê tá de brincadeira Então é aqui o seu futebol Toda quarta-feira E por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou o chão E não precisa se mexer Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Um a zero pra minha intuição Não sei se tô na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra chutar pra garatão Aqueles anos Paz Toma aqui um cinquenta reais Não sei se tô na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra chutar pra garatão Aqueles anos Paz Toma aqui um cinquenta reais E por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou o chão Não precisa se mexer Não precisa se mexer Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Um a zero pra minha intuição Não sei se tô na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra chutar pra garatão Aqueles anos Paz Toma aqui um cinquenta reais Não sei se tô na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra chutar pra garatão Aqueles anos Toma aqui um cinquenta reais Por favor Ai, 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 ai Ai, 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 ai Pra chutar pra garatão Aqueles anos Toma aqui um cinquenta reais E pode ficar com troco, viu? Sucesso, Mayara e Maraí É, bom demais Eu conheço essa pessoa Que tá chegando aqui no bar Eu sei quem ela é O meu ex tá ficando com essa mulher E é só botar minha mesa lá Do lado dela Que eu vou desabafar Já bebi todas mesmo E todos os segredos dele eu vou contar Ela precisa saber Que ele não presta E que é infiel Eu já sofri nas mãos deste homem Meu Deus do céu Preciso avisar que ela corre perigo Que mais cedo ou mais tarde Vai fazer com ela o que fez comigo Prazer é só a ex do seu atual Não me leve a mão Você tá num beco sem saída Ele vai ferrar com a sua vida Prazer é só a ex do seu atual Não me leve a mão Mas só pra você saber Ele me chamava de amor Me traia com você Já bebi todas mesmo E todos os segredos dele eu vou contar Ela precisa saber Que ele não presta E que é infiel Eu já sofri nas mãos deste homem Meu Deus do céu Preciso avisar que ela corre perigo Que mais cedo ou mais tarde Vai fazer com ela o que fez comigo Prazer é só a ex do seu atual Não me leve a mão Você tá num beco sem saída Ele vai ferrar com a sua vida Prazer é só a ex do seu atual Não me leve a mão Mas só pra você saber Ele me chamava de amor Prazer é só a ex do seu atual Não me leve a mão Você tá num beco sem saída Ele vai ferrar com a sua vida Prazer é só a ex do seu atual Prazer é só a ex do seu atual Não me leve a mão Mas só pra você saber Ele me chamava de amor E me traia com você Amiga Quando ele chegou na minha mesa Eu quase taquei um copo de uísque na cara dele Eu olhei pra cara dele e falei Sim, você não sabe a mulher que você perdeu Eu fui levantando Eu só não dei na cara dele Pra não perder a elegância Ele pegou no meu braço Eu falei assim pra ele Opa Salta meu braço A vida é minha O que quiser fazer eu faço Abaixa o tom de voz Eu não sou surda não Nem perde o seu tempo Dando explicação Logo você bebeu O rei da esperteza Deixou o celular desbloqueado Na minha mesa Eu e você já era Quer conhecer uma pessoa Pega o celular dela Essas perigades de internet Rapariga digital Nunca vão superar uma mulher real Essas perigades de internet E todo mundo mordeu Quer trair? Você trai com uma mais bonita do que eu Perigades de internet Rapariga digital Nunca vão superar uma mulher real Essas perigades de internet Que todo mundo mordeu Quer trair? Você trai com uma mais bonita do que eu Logo você bebeu O rei da esperteza Deixou o celular desbloqueado Na minha mesa Eu e você já era Quer conhecer uma pessoa Pega o celular dela Essas perigades de internet Rapariga digital Nunca vão superar uma mulher real Essas perigades de internet Que todo mundo mordeu Quer trair? Você trai com uma mais bonita do que eu Perigades de internet Rapariga digital Nunca vão superar uma mulher Essas perigades de internet Que todo mundo mordeu Quer trair? Você trai com uma mais bonita do que eu Você trai com uma mais bonita do que eu Que todo mundo mordeu Você trai com uma mais bonita do que eu Não quero mais Tô vendo que a gente não tá dando certo Falar demais E ele joga na cara que eu nunca presto Até que eu tento não ser trouxa Mas o problema é que cê tem Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama E uma pegada que desgrava Me diz que eu vou que não te amo Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama E uma pegada que desgrava Me diz como é que não te ama Não quero mais Tô vendo que a gente não tá dando certo Falar demais E ele joga na cara que eu nunca presto Até que eu tento não ser trouxa Mas o problema é que cê tem Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama E uma pegada que desgrava Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama E uma pegada que desgrava Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama E uma pegada que desgrava Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama E uma pegada que desgrava Me diz como é que não te ama Essa música que eu vou cantar agora Ela é uma história verídica E essa história aconteceu comigo Que bonito Que bonito, hein? Que cena mais linda Será que eu estou atrapalhando O casalzinho aí Que lixo Cê tá de brincadeira Então é aqui o seu futebol Toda quarta-feira E por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe Na lua de mel É o mesmo que você me prometeu O céu Que agora me tirou o chão Me tirou o chão E não precisa se mexer Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Um a zero pra minha intuição Não sei se tô na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar essa noite de prazer E pra juta pagar a dama que lhe satisfaz Toma aqui uns 50 reais Não sei se tô na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar essa noite de prazer E pra juta pagar a dama que lhe satisfaz Toma aqui uns 50 reais E por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou o chão Não precisa se mexer Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Um a zero pra minha intuição Não sei se tô na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar essa noite de prazer E pra juta pagar a dama que lhe satisfaz E pra juta pagar a dama que lhe satisfaz Toma aqui uns 50 reais Ai, 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 ai Ai, 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 ai E pra juta pagar a dama que lhe satisfaz Toma aqui uns 50 reais E pode ficar com troco, viu? Sucesso, Mayara e Maraíza! É, bom demais! Eu conheço essa pessoa Que tá chegando aqui no bar Eu sei quem ela é O meu ex tá ficando com essa mulher Dá só botar minha mesa lá Do lado dela Que eu vou desabafar Já bebi todas mesmo E todos os segredos dele eu vou contar Ela precisa saber Que ele não presta E que é infiel Eu já sofri nas mãos deste homem Meu Deus do céu Preciso avisar Que ela corre perigo Que mais cedo ou mais tarde Fez você com ela o que fez comigo Prazer eu sou a ex do seu atual Não me leve a mão Você tá no preto sem saída Ele vai ferrar com a sua vida Prazer eu sou a ex do seu atual Não me leve a mão Mas só pra você saber Ele me chamava de amor Ele me chamava de amor E me traia com você Já bebi todas mesmo E todos os segredos dele eu vou contar Ela precisa saber Que ele não presta Que ele não presta E que é infiel Eu já sofri nas mãos deste homem Meu Deus do céu Preciso avisar Que ela corre perigo Que mais cedo ou mais tarde Vai fazer com ela o que fez comigo Prazer eu sou a ex do seu atual Não me leve a mão Você tá no preto sem saída Ele vai ferrar com a sua vida Prazer eu sou a ex do seu atual Não me leve a mão Mas só pra você saber Ele me chamava de amor Prazer eu sou a ex do seu atual Prazer eu sou a ex do seu atual Não me leve a mão Você tá no preto sem saída Ele vai ferrar com a sua vida Prazer eu sou a ex do seu atual Não me leve a mão Mas só pra você saber Ele me chamava de amor Eu me traia com você Amiga, quando ele chegou na minha mesa Eu quase taquei um copo de uísque na cara dele Eu olhei pra cara dele e falei Sim, você não sabe a mulher que você perdeu Eu fui levantando e só não dei na cara dele Pra não perder a elegância Ele pegou no meu braço Eu falei assim pra ele Opa! Solta meu braço A vida é minha O que quiser fazer eu faço Abaixa o tom de voz Que eu não sou surda não Nem perde o seu tempo dando explicação Logo você bebeu O rei da esperteza Deixou o celular desbloqueado na minha mesa Eu e você já era Quer conhecer uma pessoa Pega o celular dela Essas perigades de internet Rapariga digital Nunca vão superar uma mulher real Essas perigades de internet Que todo mundo mordeu Quer trair, cê trai com uma mais bonita do que eu Perigades de internet Rapariga digital Nunca vão superar uma mulher real Essas perigades de internet Que todo mundo mordeu Quer trair, cê trai com uma mais bonita do que eu Logo você bebeu O rei da esperteza Deixou o celular desbloqueado na minha mesa Eu e você já era Quer conhecer uma pessoa Pega o celular dela Essas perigades de internet Rapariga digital Nunca vão superar uma mulher real Essas perigades de internet Que todo mundo mordeu Quer trair, cê trai com uma mais bonita do que eu Perigades de internet Rapariga digital Rapariga digital Nunca vão superar uma mulher Essas perigades de internet Que todo mundo mordeu Quer trair, cê trai com uma mais bonita do que eu Eu e você já era Eu e você já era Eu e você já era Não quero mais Tô vendo que a gente não tá dando certo Falar demais E ele joga na cara que eu nunca presto Até que eu tento não ser trouxa Mas o problema é que cê tem e tem Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama E uma pegada que desgrava Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama E uma pegada que desgrava Me diz como é que não te ama Não quero mais Tô vendo que a gente não tá dando certo Falar demais Falar demais E ele joga na cara que eu nunca presto Até que eu tento não ser trouxa Mas o problema é que cê tem e tem Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama E uma pegada que desgrava Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama E uma pegada que desgrava Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama E uma pegada que desgrava Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama E uma pegada que desgrava Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.